Auto da Barca do Inferno de Vicente, versão atualizada O primeiro personagem é o nobre chamado de Fidalgo, que chega com o empregado Que leva para o rei e a sua túnica real e o seu trono E começa o capitão do barco do inferno, antes que o Fidalgo venha Veja veja companheiro, hoje a maré está boa, acerte as velas em direção ao Popa Pronto Muito bem, agora chega a corda que prende as velas E desocupe aquela cadeira para as pessoas que virão Companheiro, companheiro, rápido, está na hora de zerpar, graças ao demon O que está fazendo, desocupe todo aquele banco Pronto, pronto, e em boa hora Trabalhe com cuidado, as suas velas puxam a corda do mastro Estica, levanta, levanta, tá bom, tá bom Vem chegando o Fidalgo ao barco e diz E este barco que está aqui, para onde vai? Vai para o inferno, vamos, entra logo E a senhorita, vai para lá? Senhor, a seu dispor Isso parece mais um cortiço Diz isso porque não viu por dentro? Venha Mas para que terra ele vai? Para o inferno, é claro, meu senhor Lugar bem sem graça, não? Você está zombando do meu barco? E você encontra passageiros para sua embarcação? Você é um bom organizado para embarcar aqui Só se for do seu ponto de vista Onde espera ter abrigo? Deixo quem reze por mim outra vida Rezei por você? Você viveu em pecado pensando apenas em si mesmo Reservando o lugar aqui Por que rezariam por você lá? Vamos, entre Ei, embarque logo Que seu destino é este Mande colocar o trono aqui Porque por aqui passou seu pai também Vai entrar ou não? Já vamos arpar Já que escolheu assim, contente-se com isto Já que você morreu, você deve atravessar o rio Não tem outro barco? Não, senhor Porque assim você já pagou o aluguel Mesmo antes de morrer a gente já deu um sinal Que sinal? O que você agradou a fazer quando era vivo Então vou ao outro barco Ei, do barco Para onde você vai? Oh, barqueiro Escute-me Responda-me Oh, ei Estou arranjado Este silêncio dos anjos burros Com muito respeito Acha que eu sou o papagaio? O que você quer? Que me diga se essa barca é a barca do paraíso Pois parti sem me avisarem É sim O que você deseja? Que me deixe embarcar Pois sou de uma família importante Seria bom você me aceitar Não se embarca, tiraninha, neste barco de Deus Não sei por que não deveria entrar A barca é muito pequena para sua enorme arrogância Não vai me deixar entrar? Traga a prancha logo Leve-me deste lugar De maneira nenhuma você embarcaria neste barco O outro está mais vazio O seu trono entrará E a sua túnica real caberá E todo o seu orgulho Lá você terá mais espaço para o seu reinado de opressão Lá poderá pensar no seu povo Que se lamenta por ser pobre E mesmo assim você o desprezavam Quanto pior a situação do povo Pior sua situação Embarque, embarque, senhores Oh, a malé está ótima Uns ventinhos mortais e muitos passageiros Você voltou, você voltou Mesmo assim, o inferno está aí para mim Oh, infeliz no tempo em que vivi Não medi meus atos Vivi na fantasia Achava que era adorado Apostei em meu status E não percebi que estava fazendo tudo errado Suba no barco E com esse sofrimento Embarque que aqui conversaremos Pegue o Samus e geme conosco Chegando lá, vocês serão servidos como merecem Me espere aqui Voltarei na outra vida Ver minha amante Ela sim se mataria por mim Quê? Se matariam por ti? Eu tenho certeza disso Oh, namorado louco Tão idiota como nunca vi Como pode ser isso Se ela me escrevia mil vezes? Você lia um monte de mentiras E agora está morto de prazer Você quer zombar Pois não existia amor maior Ah sim Você viveu tanto quanto ela te amava Até onde eu sei Tá bom Você fica insuspirando Enquanto ela está requebrando Para outra de situação inferior Te peço permissão Para ver minha mulher Para não te ver Ela é capaz de apurar de um prédio O quanto ela rezou E os seus gritos Foi para dar graças a infinitas Para quem a libertou deste mal Mas Ela chorou bastante Não a chorou de alegria? E as lamentações que ela fazia? Sua sogra que a ensinou Ei grande Coloque a prancha Entrarei Porque é o meu destino Ué senhor Agora poderá descansar Passear e suspirar No entanto Virá mais gente Ó barco infernal Como é quente Maldito quem vivia aqui Eu vou deixar os Quintezinho Com original O que é isso Eu vou deixar os Quintezinho Que tomo